E aí pessoal, mais uma jogabilidade de Diablo Continuando aqui com a Arqueira Ah, esse livro eu vou deixar guardado até eu ter um pouco mais de Magic, então vamos guardar Deixa eu primeiro usar aqui o anel de Magic, então... Acho que eu podia ter lido outros livros, mas depois eu vejo isso Então eu já tenho aqui a magia Eu vou identificar os itens Eu acho que um item aqui é zoado Oh, menos 3 de inimigo, nada mal Eu vou consertar aqui minha armadura Deixa eu ver se tem algum item assim interessante Vamos ver Oh Essa armadura é legal 24 de armor Tá, depois eu compro Deixa eu primeiro Comprei algumas poçãozinhas aqui Ainda não tem o Elixir Elixir só vai aparecer lá pra level 12 mais ou menos Agora não vai ter não Enquanto isso eu vou fazer aqui uma organizada básica Aí depois eu vejo Vamos finalizar logo esse mapa Vou dar uma descida Salvar o jogo, né? Pois da última vez eu tive que jogar os 10 minutos de novo Então é bom você sempre salvar Ah, isso aqui Cara, eu peguei, mas ele vai me dar pouca coisa Então vamos descer aqui pro próximo level Que é o level 7 Ah não, tem o Chamber of Bone, né? Caramba, eu esqueci Tem o Side Quest Que é o Chamber of Bone Em que você ganha aquele Não, aquele é magia Do Ai, qual que é o nome? Guardian Que é uma magia que eu acho uma bosta também Aparece 3 3 cabeças de dragão E ele fica soltando vários Firebolt, né? Então é Não gostei muito assim da magia Mas é de graça Então vamos fazer Tem que ficar ligado que vai aparecer uns monstros aqui invisíveis Ninguém é páreo aqui pra metralhadora É, não tem item aqui, beleza Volta aqui, ó Volta aqui, volta aqui Hoje não Ah, vou usar o Healing Acho que eu vou usar poção, né? Tem poção sobrando, então Aí sempre salvo pra não... Vai que, né? Acabe morrendo Aí vou colocar um Firewall, né? Pra caso assim venha uns monstrão, então Vou estar bem protegido Aí o Cruz, né? Ao contrário, assim Pegando fogo Então o negócio é assim É, bem macabro Nossa, essa metralhadora tá muito boa Eu vou usar aqui a alavanca, né? Pra destravar Outras partes aqui do mapa Eu ainda não vou na parte central Vamos primeiro Opa Caramba Nossa, tirou quase... Mais de um terço Quase metade do sangue Geralmente por aqui eles dão vários itens Acho que não deve ter mais ninguém Aí vamos ver os itens mágicos Elmo Anel Anel é bom Claymore É... Deixa eu dar uma organizada aqui Aí tem uma outra alavanca aqui Deixa eu acionar Aí vai abrir a sala ao lado, então Com certeza deve ter mais itens mágicos Aqui tem um pouco mais de inimigo Sabre Agora, onde eu vou colocar isso? Cara, acho que eu vou ter que dar uma subida na cidade Aí vai, a gente vai dar uma subida Pra Desolvar aqui os itens mágicos Olá, meu amigo Stay a while and listen É, esse aqui não Oh, isso aqui é interessante essa espada, ó Ele rouba 3 de... 3% de... Mana 11 de Magic Ele resiste a tudo Eu vou vender esse aqui Se bem que esse aqui ele resiste mais Cara, acho que eu vou... Será que eu troco? Qual dos 3 é bom? Acho que eu vou pegar esse do Magic, não sei Eu gostei do Anel também Então se tiver bastante inimigo Que ataca de Lightning Então É bom eu utilizar isso aí Que pra aquele... Aquele anel, né Eu vou vender esse Sabre Cloak Cloak, sei lá Eu acho que eu vou guardar Eu acho que eu vou guardar Eu acho que eu vou guardar Structure Aí depois eu volto Por enquanto eu vou ficar com isso aqui A missão por enquanto ele não tá tão difícil, né Então eu vou... Vou avançar Aí depois quando eu voltar eu... Eu pego a armadura nova Cara, não sei Eu fiquei assim Tentado a pegar a armadura Então Deixa eu comprar aqui as poção A gente vai fazer a milagre da multiplicação Vou fazer... Acho que eu vou... Vou ter que multiplicar ouro E vamos comprar a armadura Então eu vou jogar aqui o ouro Aí eu vou dar uma editada no vídeo Senão vocês vão ficar assim Vendo eu indo pra lá pra cá, né Então você já sabe como faz pra multiplicar o item É você abandona Volta Faz pra ele pegar E quando ele for pegar Você clica em um item que tá no cinto Aí nós já temos aqui o dinheiro suficiente Pra comprar a nossa armadura Aí vamos comprar esse... Ih, tá sem espaço Deixa eu... Mover aqui Aí eu vou comprar aqui o Warriors Meio alguma coisa E vocês vão ver que ela vai mudar de roupa Então deixa eu abrir o status Ó, 31, né De armor class Aí vamos ver pra quanto sobe a parte de defesa 31 para... 31 para 59 Olha aqui a roupa nova dela Nossa, ficou... Ficou show Show de bola Ficou... Ficou muito da hora Eu vou vender essa armadura Então a única desvantagem é que Tudo bem Dá um pouco mais de armor Sim Aumenta a proteção Sim Mas eu vou ter um pouco... Vai reduzir o meu Magic Pois aquele era um item mágico Minhas magias vão ficar um pouco mais fracas Mas... Não tem jeito, né Eu vou comprar um pouco mais de poção Antes de... De avançar Ai, gente, eu acho que eu peguei um... Deu uma esfriada legal essa semana Cara, eu tô... É... Cara, eu acho que eu peguei um resfriado, mano Eu tô muito zoado Então eu só vou fazer esse vídeo aqui E... Cara, eu acho que eu vou capotar na cama Pois... Eu tô... Eu tô muito cansado Eu tô com... Tô com frio Se bem que hoje o tempo tava assim De... De manhã assim tava muito frio, né Ah, mas... Cara, eu tô com o corpo assim todo dolorido Então eu acho que... Finalizando esse vídeo Eu vou... Vou dar uma mega cochilada aqui Tô muito cansado Aí eu vou soltar aqui o Firewall, né Pra... Agilizar aqui na... Na matança Acho que eu vou soltar mais um aqui lá no fundo Aê Aí dá uma... Dá uma facilitada... Facilitada a mestre aqui, né Então me economizou... Tempo Então, cara Magia é tudo de bom, gente Opa! Opa! É, de ouro assim... Cara, nem preciso pegar ouro, né Mas... Aí que tá a graça, né Do jogo É, ficar coletando item Cara, eu lembro um dos primeiros RPGs de computador que eu joguei Eu não sei se vocês se lembram Era aquele Castle of... Alguma coisa Do... Do Windows Acho que é... Ele tinha no Windows 3.1 Cara, era um RPG assim que... Eu gostava bastante, né Quem já jogou assim, comenta aí Depois de matar esses monstros Tem um livro assim Aí depois que ler ele A gente vai ganhar aquela magia do Guardian Que eu falei, né Que... Que eu achei uma bosta Mas vale a pena ter? Ah Qualquer coisa assim De graça É... É... Muito bem-vindo Então a gente já terminou aqui o... O Side Quest Aí nós temos aqui a magia O Guardian É, devia ter ido bem antes Quando tinha monstro Aí ele ia... Ele ajudava na matança, né Mas... Cara, o dano dele é assim muito... É muito pouco Então pra mim assim Geralmente eu não uso essa magia Eu quase nunca usava essa magia Aí as magias que mais uso Passivas é... Portal Então o Portal O Healing Opa! Cadê? O Healing, Mana Shield Né? Ah... Identificar Não, identificar não é magia, né Não é magia isso aí Ah... Identificar O que mais? Eu acho que é isso E teleporte também Teleporte você vai usar bastante Principalmente com o mago E nós vamos descer aqui Para o próximo level Level 7 Será que aqui vai ter Aquele quest do Mago Louco Aqui tem a... Uma... Uma historinha aqui Acho que é um side quest Em que você tem que Matar uns monstros Invisíveis Aí ele vai falar sobre aquele Side quest Beleza Beleza, beleza Cara, eu odeio Eu odiava esses Esses passarinhos aqui Que ficam soltando Trovão Então ainda bem Que eu estou com a Arqueira Porque para matar eles Assim é muito Muito mais fácil Com a arqueira Opa Caramba Eu usei aqui O Firewall Para matar aqui Mais rápido Os caras morrendo Assim Nossa Essa magia É muito louco Nossa Olha Morrendo um Atrás do outro Caramba Ainda mais com essa Flecha metralhadora Mano Cara, acho que depois É lógico que vai ter Itens assim Mais fortes Do que a flecha Que eu estou agora Mas vou falar Que eu vou sentir Muita falta Dessa Dessa flecha Metralhadora Vamos usar aqui O Healing Cadê Eu vou ler Eu vou ler Eu não vou nem Nem ver Eu vou usar esse Mana Shield Para me proteger Se bem que eu estou Com falta de mana Então Acho que foi Fiz besteira Ter utilizado Essa Essa magia Vou ter que comprar Poção de mana Eu vou ler E aí E aí e o Scroft Nova cara não vai uma magia que assim eu vou falar que dificilmente eu consegui essa o livro do do nova talvez eu vou tentar sim com o mago vai ficar carregando várias vezes com com a e eu vou tentar pegar essa magia do nova o caramba e aí e aí e aí e scroll de identificar vamos identificar que um item mas tá vindo aqui um gorducho deixa eu manter esse gorducho e identificar é aumenta 20% a mais em chances de acerto vou distribuir um a mais e um pra vitalidade eu só tô focando agora em vitalidade pois eu sei que depois quando eu conseguir aquela elixir eu vou conseguir aumentar os atributos então vamos aqui eu tive que vir para pegar as poção de de mana eu tava assim muito muito baixo então já tem aqui scroll de teleporte então de vou deixar aqui guardado aí e aí e aí e aí e aí e aí quem é que eu ia tem a hora e aí a gente tem algum item novo que bicho os fordãos o amuleto aumenta em 18% os chances de acertar Ó, vamos lá 74 92, olha Então meus, chances de acerto Caramba, vai subir pacas De 70 e pouco pra 90 e pouco Então quase que Todos os disparos de flecha vão acertar Então Cara, isso aqui é muito bom Aí eu tô aqui na bruxa Pra, na Eidrias Pra lotar aqui de De poção Nossa, gastei 3 pra encher Mana Mas vou comprar mais aqui Será que dá? Mais uns 2 Belezinha Uma organizada Básica Nossa, essa nova roupa da arqueira Ficou show, cara Ficou muito da hora Pra quem não conhece Pra quem não conhece Vai perguntar Por que Dianne? Dianne porque eu coloquei um dos personagens Do Sete Pecados Capitais Então quem assiste aí o anime Dá um Comenta aí Eu já usava o Estranic Bursi Hoje eu tenho level down? Caramba Opa Volta aqui Nossa Aí usei aqui o negócio Pra paralisar Eu tenho mais um Então Espera um pouco Espera aparecer mais um O que é Scroof Healing Eu vou entrar por trás aqui Olha, pela frente aqui. Aí, tem como um... Vou atirar as cegas aqui. Oh, matei outro que estava atrás. O outro que estava atrás. Óptica, amuleto. Hum... Não tem mais nada. Vamos avançar. Não tem nada também. Não tem mais inimigo aqui? Não, não tem. Tem uma armadilha aí. Tem um buraco aí na parede. Então, com certeza tem uma armadilha. Que se dane. Pode tirar dano mesmo. Tira pouco então. Não me faz coce mesmo. O gorducho. Mudman. O escudo. É, eu usei aqui o... Stone Curse. A Stone Curse, né? Kit e Shield. Eu vou deixar guardado assim para quando eu for... Usar. Caso eu haja necessidade de usar espada e escudo, eu vou deixar guardado, né? Então... Eu não tenho espaço. Não tenho espaço. Eu não posso carregar mais. Olha o gurducho ai, ai caramba, vou ter que usar o Firewall, Firewall, vou ficar aqui na porta e mato um por um, mais prático, opa caramba, ta vindo bastante, deixa eu voltar aqui para a porta, deixa eu fugir, pode vir agora, pode vir, vão conhecer aqui a minha metralhadora. Olha quantos passareis, esses passareis é muito chato. Eu não tenho lugar. Eu não tenho lugar. Já vou até ler, pergaminhos, vou usar o Mana Shield, Infra Virgem, vou gastar, Infra Virgem e ele vai mostrar onde estão os inimigos, ele aparece tudo em vermelho, então é uma magia assim que é legal. Olha, acho que dificilmente eu consegui pegar o livro do Infra Vision. Opa, 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 Firewall. Aí, pode vir. O próximo. Agora. e aí e aí e aí o quê que tiver de scroll meu gasta tudo né É pra... Pra não ficar ocupando espaço. Os gorduchos. Vou soltar aqui um lightning. É, não fez nem cócega, né? Firewall. Acho que dá pra matar. Não, não. Dá nada. Então, o lance da arqueira é ficar atacando de longe. E se vier inimigo, meu. Foge e fica atacando de longe. Se deixar chegar perto. Aí você vai tomar muito dano. Vamos lá. 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 Vamos lá.